É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai, vai com o bumbum tam tam Vai, vai com o bumbum tam tam É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que burro O TRIQUE E O BUM BUM É flota envolvete que mexe com a mente Quem tá presente? As novinha é saliente Fica loucão nesse jogo pra gente Avalho assim pra ela Avalho assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que burro Outra e meu bumbum Autenticamente falando O que é rico? O que é rico? Mas tá tipo com O Lamaze